Oi, tudo bem Eu sei, não tenho razões pra te ligar Mas espera aí, deixa eu me explicar Eu errei Eu errei Faço ler, assumo o meu erro Eu sei que não quer falar Espera um pouco, eu vou te contar Fiz essa loucura de sumir Eu saí pra longe de ti Detoa o meu coração Desculpa, bebê, não faz isso comigo, não Fiz essa loucura de sumir Eu saí pra longe de ti Perdoa o meu coração Desculpa, bebê, não faz isso comigo, não Foi tudo bem Oi, tudo bem, sei, não tenho razões pra te ligar Mas espera aí, deixa eu me explicar Eu errei Eu errei Eu errei, vacilei, assumo o meu erro Eu sei que não quer falar Espere um pouco, espere um pouco, espere um pouco, eu vou te contar Não, amor, eu vou te contar Eu errei, vacilei, não faz isso comigo, não Fiz essa loucura de sumir Eu saí pra longe de ti Perdoa o meu coração Desculpa, bebê, não faz isso comigo, não Desculpa, bebê, não faz isso comigo, não Valeu, Clayson Safoneiro Tamo junto, meu irmão Valeu, meu amigo Tony Meninos de Marão